Olá rapaziada, beleza? Tio Bigode Nada trazendo o vídeo pra vocês. Nesse vídeo rapaziada, tamo aqui com o Renegade 2017. E o que que tá acontecendo rapaziada? Ele tá acendendo a luz do airbag, né? A gente relatou que tava acendendo a luz do airbag quando ele andava. Do nada apagava, acendia de novo, apagava. E trouxe aqui pra gente dar uma olhada. Esses carros tem bastante costume de dar problema no seu aqui de baixo dos bancos, né? Mas esse aqui era diferente. Esse aqui não tinha problema aqui. Eu notei que quando eu fui passar o scanner a primeira vez, ele apresentou um código de erro. Aí eu vou mostrar a foto pra vocês aí, ó, na tela do código de erro que vai aparecer. E ele deu algo relacionado à resistência. 1, circuito 1. É como vocês sabem, tem o circuito 1 que é a cinta do airbag. Que é o circuito 2, que é a bolsa do passageiro, né? Então a gente foi averiguar como é que tava a cinta do airbag. Já que esse carro possuía já uma famosa batidinha. Então a gente foi desmontar aqui. E vou mostrar pra vocês onde é que tava o defeito. Conforme a gente batia no volante, a luz acendia, aparecia o código de erro. Do nada apagava tudo. Andava, acendia. Então vou mostrar pra vocês ali o que aconteceu. Então após a gente fazer a análise detalhada, né, rapaziada. A gente notou que, olha o que aconteceu aqui. O tipo de emenda que os rapazes me fizeram aqui. E aí conforme o cliente falava que andava, apagava, acendia, apagava. E o problema tava, era aqui, ó. Às vezes ele falou também que ia dar uma batidinha aqui no volante, acendia. E daqui a pouco apagava. E o problema era esse aqui. Agora vamos fazer um reparo aqui, né. Fazer uma soldinha bonitinha. Pra não dar muita resistência também, né. E vamos montar um lugar e vamos fazer o teste. Após o cliente fazer um reparo, né. Tem que fazer um ponto específico de solda bem correto. Pra não dar resistência na cinta, né. Soldou aqui bonitinho. Colocou um espaguete termo retrátil. Agora eu vou finalizar com essa fita aqui, ó. Aqui nessa parte aqui. E vamos começar a montar lá no carro, né. Agora a gente vai fazer a montagem aqui, né. Já passei o velcro aqui, como eu falei pra vocês. Segue aí o vídeo, então, a montagem do vídeo. E vamos lá no carro, né. E vamos lá no carro, né. E vamos lá no carro, né. Em botão, né. E vamos lá no carro, né. R準idamente. E vamos lá no carro. E vamos lá no carro, né. E vamos lá no carro, né. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí tá pronto né, montadinho Agora por último vamos ligar a bateria lá na frente né Pra fazer todos os procedimentos tem que fazer com a bateria desligada Agora vamos colocar a bateria, passar o scanner E vamos ver o que que deu Pronto aqui, estamos dando uma volta com o carro aqui né Por enquanto a luz lá tá apagadinha, bonitinha A buzina tá funcionando E temos aqui o mecânico mais foda da oficina Mecânico Pro da WC É isso aí, espero que tenham gostado aí do vídeo Lá tá acendendo a luzinha do capô porque dá 100 capô lá na frente rapaziada Certo? Mas por enquanto tá tudo ok Se gostar aí ó, deixa um like aí embaixo aí Se quiser compartilhar alguma coisa aí tem um QR de code aí embaixo aí ó Se quiser ajudar o canal a crescer É isso aí, até o próximo vídeo É nóis E aí E aí E aí